Opa, checa a água, retorna a mão do sumirão E no mundo inteiro é assim, o povo quer ser feliz Abra um sorriso pra mim, vem se liberar Fala meu corpo no meu, deixa o sol Você tá tão solteiro lá em Salvador, me enamora Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá um beijo e me francha-me a nós Me dá, me dá, me dá, me dá um beijo e me francha-me a nós Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá um beijo e me francha-me a nós Salve, salve, minha galera O Bom Demais chegando com tudo Deu pra sentir aí como vai ser o clima do nosso programa hoje, né? Pois é, o Bom Demais não podia ficar fora nunca Da maior festa de camisa colorida do mundo Quer conferir o que rolou? Então chegou a hora, é com você, Teteu E enfim, chegou o grande dia Como você mesmo falou, Sheilinha A maior festa de camisa colorida do mundo começou É o Salvador Fest aqui no Parque de Exposições de Salvador Uma mega estrutura foi montada para receber as grandes atrações da nossa música E o Bom Demais, claro, não ia ficar de fora de jeito nenhum Foi levando a bandeira do meu céu Não vai pra entrar, não vai pra entrar, não vai pra raiz A missão é a bateria, por favor, fazer todo mundo feliz Dança, porque quem canta os mares espantam Fisar, porque da vida só vai te lembrar E de ver a harmonia, sai da esperança E essa galera linda aqui, fazendo a festa junto com a gente Galope vem, galope vai E o mundo inteiro só me faz A mesma tenta Nasceu só o raio no dia Por essa força se deduz Que eu quero ver a tua lágrima Brilhante como a luz Vai, 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 vai Espera o meu dia Fantasmas e bruxos retornam pro além E vejo sorrindo palhaços que sabem chorar E usa essa força Cadê você, chicleteiro? Responder Todo o mistério da vida De onde vem essa força Loucura! Que festa! Que energia gostosa! É só o começo! Aguarde que tem muita coisa pela frente! Vamos de recadinho! A mulherada de hoje tem a vida super corrida Mas sempre encontra um tempinho pra se cuidar, não é verdade? E você sabe que estar com a pele macia e suave é fundamental Pensando nisso, a Nivea criou uma linha completa de hidratantes E o que eu vou mostrar pra vocês hoje É ótimo pra todos os tipos de pele É o Nivea Lotion Express Ele tem a textura bem levinha e absorvido rapidamente É super rápido e prático Você não precisa esperar o hidratante secar pra se vestir Além disso, o Nivea Lotion Express tem a tecnologia HidraQI Que hidrata a pele da maneira mais eficaz De dentro pra fora Sua pele vai ficar 24 horas hidratada e macia Do jeito que você gosta Então já sabe Se você quer uma pele macia e hidratada Mas não quer perder muito tempo Use Nivea Lotion Express Passou, absorveu, hidratou Matheus, meu filho Vamos deixar esse sábado ferver mais ainda? Então é com você, se joga! Literalmente fervendo Isso é o Salvador Feste 2012 Olha que coisa linda Parangoleno, bom demais! Joga a mão pra cima Tira o pé do chão Vem, vem! Isso é o Parangoleno, Salvador Feste! Vem, vem! Canta comigo, Salvador! Vem, vem, vem! E é de vinha de ouro É madeira de vinha Na boca do povo O Parangol chegou pra vocês E é madeira de vinha O Parangol chegou pra vocês Vejam a luz Vem, 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 Joga a mão pra cima, meu povo lindo, pula aí Ela é o Santana do Comando, sai do champan Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vem comigo, vai, vai Eu disse, beijo na luz Beijo na luz Vamos dar com a luna sagrada que o Santo Guerreiro vai abençoar Já conquistou o mundo inteiro, o Santo do Saman vai balançar Camarote, que vem de lá Vem de lá Vamos dar com a luna sagrada que o Santo Faz o L, 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 faz o L Faz o L aí, gente, faz o L, faz o L, faz o L, faz o L, Brasil Recorre internacional aqui também, viu Recorre internacional Recorre internacional Tudo inteiro E aí, Tentão? Léo Santana, você que vai me dizer, rapaz Estado de êxtase ainda, terminou o show agora Salvador Fest, mais uma vez, um sucesso esse evento Caramba, que evento, que bênção Parabéns Começar logo parabenizando a Marcelo, Wilson Crachetti A toda a galera da Salvador Produções aí Que trabalha demais, o máximo, pra que esse evento seja um sucesso Como sempre Pra gente é gratificante tocar em Salvador demais É energia diferenciada A cada show em Salvador é uma superação Em termos de músicas inéditas que tocamos aí Que é a resposta do público Nossa Senhora, imediato Todo mundo curtindo E aquele momento no final do show Passeando por cima da galera Todo mundo Muito bom Então isso é o que importa A galera curtiu, gostou E agora até a próxima É para sair do chão meu povo É Maria Santana no comando Fim da sangue Prepara Ele se tira a camisa Ele se tira a camisa Ele se tira Sai do chão Ele é o Santana do Comando Pula, legal E aí, essa corte a ele Sai do chão Sai do chão Sai do chão Sai do chão